Música Nos viadutos, parques e praças da capital vivem perto de 2 mil moradores de rua. São pessoas que vivem em condições subhumanas, sujeitos a fome, a conflitos e a violência permanentes. Uma das mais antigas casas de acolhimento do Estado, o Instituto Espírita Dias da Cruz, fundado em 1907, oferece amparo a moradores de rua no período da noite. A casa funciona na Avenida Zenha 366. O albergue foi fundado em 1931, certo? Pelo grupo de trabalhadores aqui da casa. E há 85 anos a gente vem atendendo principalmente hoje moradores de rua, pessoas sem domicílio. Meu nome é Maria da Conceição Cruz de Souza. Estou aqui no albergue porque o locutário pediu a minha casa e aí eu tive que entregar as coisas e sair. Aí vim pra cá, né? Cheguei aqui, fui acolhida com bastante amor, com bastante carinho nessa casa, né? Na casa do dia da cruz, né? E dá bastante... e acolhe todos nós. Nessa época, então, do ano, né? A questão do inverno, que é muito rigoroso, então, na nossa cidade, no nosso Estado, a procura, ela é muito maior. Então, a gente tem ainda uma demanda reprimida muito grande que, infelizmente, a gente não tem como acolher todo mundo, né? Tem mais de 2 mil pessoas na rua. Em vagas, em albergue, eu acredito que não tenha mais que 400 vagas em todos os albergues. Então, a maioria não quer porque tem que tomar banho, tem que cumprir regra, tem que acordar cedo, né? Não pode usar droga ou álcool dentro do albergue, não pode sair e voltar, né? O controle, inclusive, de identificação pra própria polícia civil é uma questão de exigência legal, né? Porque, imagina, o cara dá entrada ali, sai, comete um crime, volta pra cá, não foi ele. Então, tem toda essa questão que a gente tem que ter esse cuidado. O albergue funciona todos os dias, das 7 da noite às 7 da manhã. Os moradores de rua chegam de forma espontânea até a instituição, que oferece banho, janta e café da manhã. Recebem o apoio necessário para passar uma noite confortável e sair na manhã para trabalhar ou tocar a sua vida. Eles chegam, são identificados, deixam as coisas deles num guarda-volume lá na recepção. Nesse espaço aqui, o pessoal vem pra deixar os seus pertences pessoais e pegar o pijama pra passar a noite, né? Então, chega aqui, larga o seu material, recebe um kit, né? Que é o pijama, né? Uma camiseta. Um blusão, que é utilizado agora no inverno. A calça e o chinelo. Aí recebe e sobe lá pro albergue pra tomar um banho. O albergue atende 62 homens e 38 mulheres. Tem um limite de permanência de 15 dias que pode ser prorrogado. Nas ruas vivem mais homens que mulheres, especialmente porque elas encontram mais locais para o atendimento. Se para viver em sociedade são necessárias regras básicas, no albergue não é diferente. Aqui fica as dicas de convivência. Prezado os usuários, após refeições, manter o refeitório organizado. Arrume sua cama antes do café da manhã. Durante a permanência no albergue não serão permitidas faltas injustificadas. Todas as segundas-feiras toalhas são lavadas. A questão do alcoolismo. Se ele está visivelmente alcoolizado, violento, não entra. Porque a gente parte do princípio que o direito de um vai até onde começa o de outro. Eu não posso colocar em risco 60 pessoas para dar o direito a um. Então, até entra. A gente às vezes, muitas vezes, a gente vê que eles estão um pouquinho mais tão calmo. Entra. Agora não pode entrar de forma violenta. Porque você imagina aqui, 62 homens dormindo aqui, se um pira. Vai causar um tumulto. Então, eles sabem. E normalmente, esse pessoal que é mais de drogadição, mais de alcoolismo, eles não procuram albergue. Entidades públicas e filantrópicas visam amenizar o sofrimento dos moradores de rua, oferecendo abrigo e alimentação. Uma delas é o Instituto Dias da Cruz. Como vocês podem ver, é um alojamento quentinho, uma cama quente. A cama fica arrumadinha. Eles deixam a cama arrumada. Porque, como é a casa deles, eles têm que ajudar a manter. Nós temos 62 dormindo essa noite. Desses 62, tem mais de 40 trabalhando. Seja emprego formal ou informal. Então, vejam vocês que é um trabalho digno. Não é porque está na rua que é uma pessoa que não presta. Não. É a pessoa que precisa de uma segunda, terceira chance. No dormitório feminino, existe também um berçário. As gestantes, a partir do oitavo mês, recebem enxoval completo, feito por voluntários que colaboram com a instituição. Eu estou aqui no Dias Cruz porque a minha casa foi incendiada. Lá no Umbu, na Alvorada, onde eu morava. Então, aqui foi um lugar que me acolheu, na verdade. Eu estou gestante de sete meses. E foi um lugar bem aconchegante que me acolheu, tanto a assistente social como as monitoras dali de dentro. Eu também estou passando por uma assistente social muito boa também. Porque ela está abrindo uma porta para mim, para eu poder ir para o abrigo família. Eu e o meu esposo, que no momento não está. O meu medo foi, que eu falei com a Josi, de eu chegar a uma certa parte aqui dentro e não poder ficar, né? Porque daí eu vou ganhar o meu nenê. Isso que eu não quero. Daí eles aumentaram mais a minha para eu poder ficar aqui dentro. Porque se eu ganhar o meu bebê na rua, daí a assistente social vai me tirar, né? Foi daqui que me encaminharam para o Santa Marta. Porque senão não teria nem como eu também fazer o pré-natal, né? Se eu não tivesse um local para eu poder ficar. Porque daí me encaminhasse para o Santa Marta também. Tudo aqui eles vão me fornecer. A janta só é servida após o banho dos albergados. O cardápio muda de acordo com a estação. O dia da nossa visita foi adaptado por causa da baixa temperatura. Falta a cebola, ainda que eu não coloquei. Falta colocar a cenoura, a batata ingressa, que eu coloco por último para não desmanchar. E mais as massas e mais o carvelete, que eu coloco bem para o fim. Hoje eu estou fazendo a extensão, o sopão, porque eu achei muito feio. Os refeitórios possuem aparelhos de TV e alguns livros. No das mulheres, são encontrados trabalhos de artesanato produzidos pelas frequentadoras. Esse é o refeitório, onde eles jantam. As cadeirinhas que a gente puxa. Tem uma TV. Tem os livros ali que eles mesmos pediram. Para aqueles que querem... Aí eles jantam, lavam o seu prato, deixam na pia. 62 pessoas. Aqui são 62 homens. Eles pediram então que nós montássemos uma biblioteca para eles. Nós colocamos de todos os gêneros de livros, não só da espiritualidade, mas também de livros, dicionários, informes. Tipo, eles gostam de ler. Então, eles estando aqui, eles estão bem acolhidos e bem tratados. Que é o fundamento da nossa doutrina, que é caridade. Ajudar o próximo. O albergue Dias da Cruz conta com uma rouparia mantida por doações da comunidade. O diretor ressalta que elas passam por triagem e faz um pedido especial para que as pessoas não confundam o ato de doar com o do descartar. Gente, não confundam doar com o descartar. Somente doem aquilo que você usaria. Porque a nossa maior dificuldade, de cada 10 sacos de roupas que vêm de doação, 4 vão para o lixo. Porque não tem condições nenhuma nem de costurar, nem de lavar objetos assim que não tem condições. Então, procure doar aquilo que está sobrando e que você não vai usar mais. Mas não doem lixo. Porque as pessoas são pessoas que nem nós. Então, eles merecem vestir uma roupa decente. Casais também frequentam o albergue. Alguns pela primeira vez. Outros, em decorrência da burocracia no pagamento do aluguel social. Um recurso assistencial que atende, em caráter de urgência, famílias e indivíduos. Então, eu estou precisando ficar aqui porque eu fui despejada por falta de pagamento do DEMAB. E pagaram 4 meses e ficaram devendo 3 meses. Então, estou parando aqui por enquanto. E vamos ver daqui uns dias o que vai acontecer. Estamos esperando. Nós pensamos que nós iríamos poder se aprumar, mas não chegamos a acontecer isso. O aluguel social para nós foi uma ajuda para nós sair da rua. Estamos esperando o retorno sobre o aluguel social. Se finalmente eles vão pagar direitinho as pessoas que alugam a propriedade. Ou não. Por enquanto, estamos aqui parando dentro da casa do Dias da Cruz. Cláudia e Fábio também foram despejados pelo mesmo motivo. O Departamento Municipal de Habitação não realizou o pagamento do aluguel social em dia. Antes que eu consegui aluguel social, eu me encontrei em situação de rua. Fiquei aqui no Dias da Cruz durante 45 dias, eu e meu esposo. Aí a gente conseguiu aluguel social através da dona Josi e através do POP de Rua 1. Só que daí, chegando lá em casa, nós moramos 3 meses e o DEMAB pagou. Só que daí, em 2 meses, a prefeitura não deu o dinheiro. Aí a gente foi despejado. Mas daí eu retornei aqui no albergue Dias da Cruz. O aluguel social, eles dão e não pagam. Eu sou uma pessoa que eu preciso, sou mãe de família, né? Eu estou grávida de novo, eu tenho filho de 18 anos, tenho meu companheiro, né? E não é bom estar na rua. Era oportunidade para a gente, através do albergue, aí não pagaram, cancelaram. Aí só falam que não vai ter dinheiro. Aí nós vamos ficar. Até quanto? Daqui a pouco acabam meus dias. Do albergue ao albergue, o máximo que a gente pode ficar 45 dias. Aí eu vou ficar onde depois? O albergue Dias da Cruz tem parceria com a Fundação de Assistência Social e Cidadania do município. E assim, pode oferecer também assistência social e jurídica a quem procura. Eu sou assistente social do albergue noturno Dias da Cruz. O nosso trabalho aqui, ele tem uma perspectiva de acolhimento, né? Com os albergados, no exercício, então, sócio-assistencial e os demais órgãos, né? De garantia de direitos, né? Então a gente sempre visa os usuários, né? Que os usuários, eles tenham, então, uma autonomia e que sejam protagonistas de suas vidas, né? Como toda entidade assistencial, sofre com os altos custos de manutenção. Por isso, realiza rotineiramente atividades para arrecadar fundos, além das doações, dos carnês e a mensalidade dos associados. Hoje o albergue só sobrevive graças à contribuição da comunidade. O poder público até nos ajuda com uma pequena parte, mas a grande maioria é a comunidade, através das contas bancárias, através do carnê, doação de alimentos, roupas, calçados, outros tipos de doações que as pessoas doam. Então, a comunidade é parte integrante desse trabalho. Sem ela, porque são 100 pessoas que não estariam na frente de prédios, são 100 pessoas que não estariam debaixo da ponte, né? Então, essas pessoas, elas merecem, elas merecem esse acolhimento, esse atendimento. Então, o trabalho do albergue é esse, é dar dignidade à pessoa que aqui vem. Legenda Adriana Zanotto